Tudo bem, meus caros drugs? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme B.C. Butcher, em bom português, algo como o açougueiro de Antes de Cristo, um slasher pré-histórico com um homem das cavernas assassino. Mas antes de continuar, peço por favor para você deixar seu like para não esquecer. É rápido, não custa nada e você estará me ajudando bastante. E se você gostar deste conteúdo e ainda não for inscrito, se inscreva, pois toda semana sai conteúdo novo por aqui e você vai poder receber em primeira mão. A malvada Neandra é a líder de uma tribo de garotas das cavernas, jovens, vigorosas e sensuais, no ano 1 milhão antes de Cristo, que tem tesão por um homem das cavernas chamado Rex. Ela não tem consciência de que todas as mulheres da tribo estão secretamente querendo procriar com ele. Porém, ela descobre que uma das mulheres, Dyna, planeja fugir da aldeia com seu homem e a leva para a selva para puni-la e descobre que Rex já a engravidou. Ao saber da notícia, ela a mata rasgando sua barriga, arrancando suas tripas, ou melhor, salsichas, e as entrega para as outras garotas da tribo as devorarem. Elas deixam o corpo dela preso a uma árvore durante a noite e no dia seguinte descobrem que o corpo desapareceu. Logo, seu povo começa a desaparecer também, e para proteger sua aldeia, ela sai em uma caçada onde mata um tigre com sua lança, na verdade um filhote de tigre de pelúcia, achando que ele é o responsável pelo corpo desaparecido. Mas, os desaparecimentos continuam, até que ela descubra o segredo por trás de seus aldeões desaparecidos, um homem das cavernas desfigurado e aparentemente mítico, que está em busca de vingança após se apaixonar pelo cadáver da garota assassinada. B.C. Butcher conta com um elenco quase exclusivamente feminino, e muitas improvisações espontâneas. Porém, não espere nenhuma cena de nudez gratuita. Isso se deve à diretora deste filme, que o escreveu aos 15 anos, a atriz Kansas Bowling, do filme Murder Size, de 2023, que tinha apenas 17 anos na época das filmagens. Ela o filmou inteiramente no quintal de seu pai em Topanga Canyon, durante apenas nove dias, e foi rodado inteiramente em 16 milímetros. Este slasher exagerado chamou a atenção de Lloyd Kaufman, da Troma, que adquiriu os direitos de distribuição quando ela tinha 19 anos. Apesar de ser a história do primeiro serial killer, que é conhecido como o açougueiro, ter uma cena inicial com um aborto intencional, canibalismo e até mesmo necrofilia, já que o açougueiro se apaixona pelo cadáver de Dinah, e após isso, em sua mente, o espírito de Dinah ordena que ele se vingue da tribo, o filme é fraco em quase todos os aspectos. Falta nudez, humor politicamente incorreto, violência exagerada e mortes imaginativas. Com certeza, isso seria melhor se as garotas das cavernas mostrassem um pouco de pele, andassem quase nuas ou com roupas minúsculas. Se não podia ter nudez, poderiam pelo menos ter aumentado o sangue. Com exceção da sangrenta cena de abertura, a maioria das mortes não tem sangue ou ocorrem fora da tela. Pelo menos, temos algumas cenas divertidas, como o intérprete de Rex, que erra a maioria de suas falas. Isso explica a edição picotada e desconexa. A banda de homens das cavernas que tocam instrumentos feitos de melancia, e a música chiclete Alley Oop, tocada por The Hollywood Argyles. Além da fórmula clássica do slasher durante sua era de ouro. Um grupo de pessoas sendo caçadas uma a uma por alguém que elas injustiçaram. Mas, como ele foi feito nos dias de hoje, é claro que ele tem uma mensagem orgulhosamente feminista. Durante seus 51 minutos de duração, os fios narrativos bizarros voam em todas as direções. Pode parecer a troma que conhecemos, mas é um texto feminista. As garotas estão longe de serem donzelas em perigo, e mostra as mulheres comandando o mundo, mesmo ele sendo pré-histórico e em uma escala pequena. Esse é um caso de filme independente feito em família. Os irmãos da diretora aparecem em pequenos papéis. O filme é fiel ao seu cenário, com sujeira usada como perfume, charadas pré-históricas que rendem boas piadas visuais, Rex aparece usando uma aliança e bebendo uma garrafa de água, uma das mulheres das cavernas usa piercing na língua, outra cabelo tingido, entre outros. B.C. Butcher é um pequeno trash de baixo orçamento, e, por que não, um feito bastante inventivo para uma iniciante de 17 anos, que mais tarde interpretaria uma das garotas de Charles Manson no filme Era Uma Vez em Hollywood, de 2019, de Quentin Tarantino. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 5 de 10. Infelizmente, a marca registrada da Troma não existe aqui, porém, a diretora mostra que tem um futuro brilhante no mercado de filmes exploitation. E é isso, meus caros drugs. Se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra-like. Se não, dislike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.